Música Quando o segundo o sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Você não batei, né? Rombando com a sombra exemplar Tu vê, só a cantora Filipe, só a cantora Ah, é que tu fica com o óbvio, tem talento, né? Aí tu fica com o óbvio, tem talento, né? Para realinhar as órbitas dos planetas Rombando com a sombra exemplar O que os assuntos diriam se tratar De um outro poeta Tudo bom? Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que lhe abriga agora a trilha é incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida aqui é dia sem explicação Quando o segundo o sol chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas dos planetas Rombando com a sombra exemplar O que os assuntos diriam se tratar De um outro poeta Tchau Tchau Tchau